Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de notícias, hoje tá bem cheio de notícias aí E nós temos aqui mais algumas novidades interessantes pra vocês Então vamos lá pras notícias e a primeira notícia do vídeo é sobre o criador Diori Que critica jogos AAA de hoje com poucas mudanças em décadas O Thomas Maler, o criador Diori, critica a grande quantidade de dinheiro investido Sem trazer inovações relevantes, eu concordo com ele tá pessoal O pior é que eu concordo com ele tá E o desenvolvedor critica os jogos da atual geração também E afirma que eles poderiam muito bem ser lançados no Playstation 4 e Xbox One Já que não trazem nenhuma inovação relevante Se o próprio desenvolvedor tá dizendo isso galera, parece que a gente não tá tão errado assim De que essa nova geração é um pouco desnecessária né pessoal A gente até teve algum progresso gráfico Ter alguns jogos que realmente não rodariam na geração passada Porém, se fossem feitos no motor gráfico menos exigente A gente teria um conteúdo bacana na geração passada e na nova geração Talvez até com mais qualidade né Do que eles investirem tanto Em tanto detalhe E muitas vezes o jogo não tem nenhuma inovação relevante A não ser essa parte gráfica né E ele disse ó Parem de gastar centenas de milhões de dólares criando assets Que demandam uma insana quantidade de trabalho E ele continuou Eu não acho que os jogadores realmente se importam tanto Em ver cada poro e cada espinha meticulosamente modelados e pintados nos personagens Ele reforça que os visuais são importantes Isso é algo que destaca entre os jogos da Moon Studios como Ori E o novo game deles né O Rest for the Wicked Mas Marley deixa claro que o foco do estúdio está na direção de arte Ao invés de gastar uma quantidade insana de recursos em assets singulares Então assim galera Uma coisa inteligente né Você pode fazer um jogo lindo Sem necessariamente ter um gráfico absurdo Ok? São duas coisas diferentes O jogo pode ter uma direção de arte legal né Que passa aquela ideia de que o jogo é muito bonito graficamente Mas não quer dizer que ele seja né Aqueles assets maravilhosos e tal Como ele está dizendo ali Cheio de detalhes isso e aquilo Porque as vezes galera O jogo só oferece isso Só detalhes gráficos E não entrega uma quest legal São jogos repetitivos Essa nova geração Eles estão focando em 4K60 e tudo mais Os jogadores estão ficando exigentes E com razão porque quando você compra um Xbox Quando você compra um Playstation novo Está escrito o que lá na capa pra você? Na caixa do console? Está escrito 4K120 Não está escrito aqui vai ter jogos de qualidade Aqui vai ter jogos criativos Não Está escrito A gente só está cobrando aquilo que eles estão nos vendendo Quando eu compro Eu compro pra jogar jogos em 4K60 Em 4K120 Então assim Muitas vezes o jogador está ficando exigente Porque a empresa está vendendo da forma errada o produto Quando se eles prometessem pra gente Olha nós não vamos entregar jogos graficamente Maravilhosos Com 4K120 Isso e aquilo Porém Nós vamos entregar jogos extremamente criativos Legais e divertidos pra você jogar Eu acho que talvez a comunidade não seria tão exigente com os consoles Talvez essa exigência Recairia sobre a galera do PC Que já é uma galera mais Que se preocupa muito mais com essa parte de Entusiasmo pelo gráfico Entusiasmo pelo hardware em si Acho que a galera dos consoles Ia ficar mais calma Vocês podem observar que foi depois do 360 Foi na época do Xbox One pra cima Que nós começamos a falar em gráfico Porque foi quando as empresas começaram a prometer gráficos O Playstation começou a lançar jogo com gráfico maravilhoso O Xbox começou a lançar jogo com gráfico maravilhoso Só que tudo isso custa grana E será que vale a pena investir em gráfico E esquecer de trazer inovação De investir num visual mais bonito Não necessariamente num gráfico Mas num visual mais bonito Mais artístico Será que não seria mais interessante? Será que não seria mais interessante Trabalhar em missões nos jogos Por exemplo de RPG Mais interessantes, mais legais Do que aquelas Ctrl-C, Ctrl-V Vá levar uma rosa até a montanha E volte, pegue sua recompensa Será que não teria Como fazer algo mais criativo É claro que a gente tem algumas exceções Como o próprio jogo da CD Projekt Red O The Witcher 3 Que tem bastante quest legal, diferente Quests bem trabalhadas Nós temos também Cyberpunk 2077 Que também tem algumas quests muito bem feitas Mas no geral, galera Os jogos estão entregando um quilo e mais do mesmo Só com gráfico um pouco melhor E ainda vem falhando nisso Porque entrega o jogo Fala que o jogo vai ser 4K60 Ou põe num trailer Dá a impressão de conhecer 4K60 Quando chega pra nós É 2K30, tá ligado? Então nem estão entregando aquilo que prometeu Essa geração é a geração que promete desempenho A galera busca por causa do desempenho Que foi prometido Não encontra no fim Não ganha um jogo com bom desempenho Não ganha um jogo com criatividade Nas missões, nem nada Fica aquele jogo chato Aquele jogo monótono Sem criatividade, beleza? E ele diz aqui Nosso orçamento é pra arte E naturalmente muito menor Do que um típico estúdio AAA gasta em arte Mas os jogadores geralmente amam o visual dos nossos jogos Dizem que o Ori, por exemplo, é lindo Eu vi o visual do jogo novo deles Eu achei muito bonito também Então assim ele fala Se produzimos o mesmo sentimento Com orçamento 10 vezes menor do que o seu Você deve fazer algumas perguntas Então realmente Se ele com o desenvolvimento de um jogo pequeno Consegue fazer um visual Que chama a atenção da comunidade Com um valor 10 vezes menor Por que eles não pensam nisso? Por que eles não investem dessa forma? Os grandes desenvolvedores Por que tem que investir Então 300 milhões num jogo, tá ligado? Sendo que dá pra fazer um trabalho legal Com muito menos orçamento, né? O criador de Ori termina o tópico dizendo Que a maior parte dos estúdios grandes Gastam mais tempo e dinheiro Em visuais chiques do que em gameplay chique Eu acho que as prioridades aqui Estão de cabeça pra baixo Eu concordo com ele, cara Eu concordo 100% com ele, galera Não tem como discordar, tá? E a indústria está parada há duas décadas Ele diz aqui, ó Eu vejo só a Nintendo inovando nesse aspecto Lembrando a inovação com o Nintendo 64 E o analógico pra jogos 3D Seguido pela Sony anos depois com dois analógicos, né? Então ele está falando sobre a inovação em controles Dizendo que os designs e os controles também são os mesmos Enfim, ele está criticando um monte de coisa Ele fala aqui, ó NPCs na maioria das vezes ainda são os mesmos de 20 anos atrás Aqui tem o NPC, ele parece em um ponto particular do mundo E diz uma fala ou duas Então repete essas falas Depois de alguns eventos O mundo muda O NPC agora tem novas falas Então assim, ele está dizendo que é sempre mais do mesmo os jogos atuais Aí eu quero fazer a pergunta pra vocês Eu vou jogar a bola pra vocês Eu concordo com ele Já vou deixar a minha opinião Eu não vou ficar em cima do muro, não Eu concordo com ele Os jogos atuais estão um porre Só tem jogo bonito Tem muito jogo legal? Tem, não vou falar que não tem Mas tem muito jogo aí bonito Que às vezes nem é tão bonito Assim você olha, você fala Rodaria na geração passada se fosse feito um pouco diferente Né? E muitas vezes não entrega a qualidade que a gente precisa como gamer Que é a qualidade em coisas criativas pra se fazer dentro do jogo Eu prefiro um jogo de 10 horas de gameplay Que entrega tudo bonitinho, enxutinho pra mim Do que um jogo de 300 horas de gameplay Eu fazendo a mesma coisa o tempo todo no mesmo mapa Daquele mesmo jeito É frustrante, tá? Como jogador eu falo pra vocês que eu já dropei vários jogos Porque ficou um porre, ficou um saco Não tinha criatividade E os caras ficaram só enchendo linguiça Aumentando as horas do jogo Ao invés de entregar um jogo tão legal Que eu vou querer jogá-lo por 10 anos Mesmo que ele só tenha 10 horas de campanha Beleza? Então às vezes eles querem alongar o jogo também Pra tapear a gente aí E no fim você acaba nem zerando Porque o jogo é chato pra caramba Só tem beleza O que vocês acham disso? Essa é a minha opinião A opinião é apenas minha Eu quero saber a opinião de vocês Que vocês acrescentam muito Quando vocês opinam sobre isso Sobre essas coisas Eu aprendo muito com vocês também Muito obrigado, inclusive Galera, pra gente poder encerrar Tenho três notícias rápidas Square Enix sugere que Final Fantasy XVI Pode ser lançado no Switch e Xbox O Naoki Yoshida provoca, né? Ele disse o que aqui, ó Foi perguntado pra ele Então, é difícil pra você e a equipe Se despedirem de todos esses personagens nesse DLC? E ele falou Não é o fim no sentido que vamos Não é o fim no sentido de que temos a versão do PC Que ainda vai ser produzida, né? Não foi feita ainda, né? Tá em produção Uma vez que a versão de PC seja lançada Estamos pensando em, com sorte Expandir pra outras plataformas também Se tudo der certo Vai vir pra outras plataformas o Final Fantasy XVI No entanto, isso não realmente diz respeito A história é a mais sobrelevá-la pra diferentes plataformas Ou seja, aqui ele já diz tudo Eles querem expandir para outras plataformas O Final Fantasy XVI Galera, então é capaz de chegar sim no Xbox O quanto antes eles puderem lançar Beleza? A resposta é muito vaga, né? Concordo com o site Mas ele provoca sugerindo que no futuro Final Fantasy XVI pode ser lançado em novas plataformas Resta saber em quais exatamente É, eu acredito que possa ser o Xbox Porque eles já falaram Esse que a gente já falou Que pretende lançar mais jogo no Xbox Aí eu acredito que o Final Fantasy XVI Assim que possível chegará ao Xbox Sim, pelo menos é o que dá pra gente pensar aqui Beleza? CD Projekt Red fala sobre missões secundárias Cyberpunk e The Witcher 3 Porque que são boas, né? E a empresa seleciona apenas as melhores ideias Então eles tem ali um grupo de pessoas Que trabalham com essas quests Eles dão os temas As pessoas desenvolvem E eles escolhem Mais ou menos isso Tá até aqui o texto falando, né? E como eles escolhem O bom designer tem uma taxa de aceitação Eles fazem tipo uma votação ali e tal Quem tiver ali a 10% de aprovação Eles dão ouvido Então como que eu faço com os nossos designers? Tipo, ok, aqui está a sua lista de gêneros Aqui está uma lista dos temas Os quais eu quero que vocês trabalhem Uma lista de tópicos Me escrevam propostas E então eles escrevem 5, 10, 20 por dia Basicamente uma proposta excelente É tipo 4 frases como Isso é uma proposta Ninguém Ninguém, nenhum artista Tem apenas grandes ideias Todos nós temos ideias ruins E toneladas delas são selecionadas Apenas os melhores 5% Então Basicamente é isso, galera Eles escolhem ali 5 a 10% Do que foi trazido para eles De quests Para eles poderem colocar no jogo As melhores As que forem melhores Aprovadas ali Eles vão lá e colocam E geralmente Ele fala Eu acho uma coisa interessante O Paul Esasco Também alerta Que a maioria das ideias Para missões secundárias Podem ser implementadas Sem ultrapassar o orçamento Ele admite Ao pesquisar sobre as melhores Missões secundárias De Cyberpunk 2077 E Phantom Liberty Descobriu que as melhores Normalmente tem os menores orçamentos Ou seja Desenvolver A gente pensa assim Ah, é caro desenvolver Boas ideias Não é Não é Ele está mostrando aqui Que as que tem Menores gastos Menores orçamentos São as ideias Que mais dão certo Que a galera mais curte Dentro dos jogos Então, meus amigos O que o Thomas Maler Acabou de criticar aqui Que eu mostrei para vocês Agora há pouco Ele tem razão Dá para fazer mais Com menos grana Mas a galera Acaba gastando mais Porque quer focar Nessa porcaria De achar que tudo Tem que ser ultra realista Não, não precisa E nós como comunidade gamer Temos que reaprender Temos que entender Que o que vale é isso aqui Criatividade, meus amigos Esse jogo tem Umas missões maravilhosas Extremamente criativas Divertidas, entendeu Então, eu acho Eu acho Que realmente Sabem fazer o negócio A coisa vai funcionar A coisa funciona Entendeu E mesmo assim A CD Projekt Red Gasta um dinheiro violento Não foi barato Fazer Cyberpunk Muito por causa Do motor gráfico Muito por causa De algumas coisas Então ainda Saiu um jogo bem caro Mesmo com ideias Boas e baratas Na outra parte Na parte gráfica O jogo Teve um investimento Muito grande também E por fim A Toys for Bob Galera Aparentemente Fechou um acordo Com a Microsoft Seu primeiro jogo Como estúdio independente Parece que tem aí então Né Essa resposta Pra quem não sabe A Toys for Bob Foi desvinculada Do Xbox A Microsoft comprou Activision Que era dona Da Toys for Bob Depois eles venderam Eles desvincularam Tornou-se independente Agora Recentemente A Toys for Bob Pra quem não sabe É aquela desenvolvedora Do Crash Bandicoot Né E o que a galera Tá supondo aqui Né É que Inclusive foi falado Aqui pelo Jess Corden Né E tal É Aqui ó Matchboot Atualmente está liderando A divisão de conteúdos Dos jogos Xbox Supostamente disse Que um acordo Foi alcançado Entre Xbox E Toys for Bob Para o primeiro jogo Deles com estúdio independente É No entanto Ele não revelou Exatamente do que se trata Embora tenha dito Que ao longo Das linhas De Eu estou parafraseando Será semelhante A jogos Que a Toys for Bob Fez Toys for Bob Fez no passado Então Esse conteúdo Que eles vão fazer agora É semelhante Ao que eles já Trabalharam antes E a gente tem o que? Duas franquias de sucesso Que a Toys for Bob Trabalhou Que é o Crash Bandicoot E o Skylanders Né Será Qual dessas duas Né Qual semelhança Né Tem Com alguma dessas duas Franquias Né O jogo novo Que a Toys for Bob Vai fazer com o Xbox Vamos ver Apesar de agora Serem estúdios independentes Eles vão trabalhar Para a Microsoft Ainda Né Prestando serviço ali Beleza Então essas são as notícias Do nosso vídeo de hoje Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E aí E aí E aí Tchau, tchau.